Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Uncle Dare E hoje a gente volta com The Witcher 3 Wild Hunt na expansão Hearts of Stone A gente já cumpriu dois dos desejos do Og Earth, vamos ver aqui hoje a gente vai entregar os dois pra pegar o terceiro Você já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game E se liga, vai lá no Twitch e me segue, Pulga, P-U-L-L-L-G-A Porque essa semana, eu já tô no nível 40 e essa semana deve sair a transmissão pra concluir a armadura do The Witcher da Netflix Então se liga lá, vamos aqui entregar a missão aqui pro Og Earth, bom Everett Cadê? Ali tá ele Oi ali, a roupa meio usada Ficou desconfiado, né? Como é que tu fala com o morto assim, sem provas? O seu falecido irmão teve um dia como os de antigamente Falar é muito fácil, você tem alguma prova? Tenho É só olhar pra cara do Gerald O terceiro desejo Temos que cumpri-lo pra fechar o contrato com o Odin Sete de experiência Passamos um dia no casamento lá Sendo possuído pelo Vladimir e ganhamos só sete de experiência Hora de dizer qual o terceiro desejo Um momento, Gerald Eu devo cuidar de algo, aí conversaremos Ah Tire agora o arenque do barril O que que ele vai inventar agora? Arenque? Tem alguém preso ali Quem é esse aí? Vamos, sem perder tempo assim Tá quem é esse agora? Agora, pronto para ouvir Ou ainda não dá a mínima para o que eu tenho para dizer Tô pronto Tô ouvindo Ótimo Você vai voltar para seu Lorde e falar o seguinte A proposta dele foi ousada E me feriu profundamente Pois eu respeitei a lei sagrada da hospitalidade E não irei me curvar a máxima de um camponês sujo Entendeu? Irei visitá-lo em breve para testar sua vontade em se adaptar Então você parte para me anunciar e não poupe o cavalo Entendeu? Sim, entendi Deem o cavalo para ele e deixem partir Vamos, bruxo Precisamos conversar lá fora Agora o assunto é sério O Von Everett tem umas marcas na cara que parecem do Odin Aquelas cartrinhas ali, ó Completei dois de seus desejos Hora de conhecer o terceiro Confiante, não é? Orgulhoso Certo de suas forças Destemido Terceira tarefa Se não se importa Mutações Elas tiram suas emoções Diga-me Você já amou? Digo Amou de verdade? Yennefer Sim, já amei Podemos voltar ao assunto Talvez pudéssemos sentar lá dentro Bater um bom papo e beber Beberemos quando o trabalho terminar Beberemos quando o trabalho terminar Temo que seja impossível Triunfe e é o meu fim Fale e você não voltará Terceiro desejo Ainda estou esperando Ora, como é teimoso Certo Certo Ouça Eu já tive uma esposa No último dia em que a vi Lhe dei uma rosa De cor violeta Traga-me aquela flor Eu gostaria de me lembrar como ela era Quando foi isso? Faz quanto tempo? A flor já apodreceu e virou poeira Você queria ouvir um desejo Agora ouviu Complete-o Agora cavalgo para visitar o intrépido Mas um dos meus homens ficará aqui Ele saberá como me encontrar Isso, claro, se você triunfar Poderia ao menos me contar onde está sua esposa Em minha antiga mansão A leste da fazenda de Martin Fule Lhe desejaria que os deuses o acompanhassem Mas bem, você entende Adeus, Gerald Eita, quanto mistério E agora, galera Como é que a gente vai pegar uma rosa Que o cara deu para a esposa dele Já sabe lá quantos anos atrás Aí, vamos visitar a esposa do Von Everett Do Oggett Von Everett A antiga mansão dele Alguém aí? Opa Enferrujado e coberto De trepadeiras Preciso de outro meio de entrar Kendrick Kendrick Quem é que grita? Kendrick Kendrick Está aí Não tão alto Ah, deuses Quase me matou de Passou uma coisa voando lá no céu Eu disse O nevoeiro não é natural Pode ter algo lá escondido Nevulosos ou ninfas más, por exemplo Você não quer atraí-los Acredite em mim Nevulosos? Santa mãe Melitele Por que eu vim pra cá? Boa pergunta O que está fazendo aqui? Então Veja Kendrick e eu Nós pensamos A mansão está vazia Há tantos anos Cheia de coisas boas Apodrecendo Então é um ladrão Ladrões roubam dos vivos? Qual o problema em pegar dos mortos? Kendrick foi abrir a porta Eu fiquei de vigia De repente Ouvi a lâmpada quebrar E mais nada Chamei ele Mas Alguma coisa pegou ele É certo O que foi isso? Um dos tais nevulosos Que você falou? Não Ufa Isso tirou um peso Verei o que foi isso E procurarei seu parceiro Não vou ficar esperando Estou caindo fora Que bacana Bem extensa Essa propriedade Procure o parceiro ladrão Ou se você sentiu Procure uma rosa violeta Na propriedade Na propriedade Como acharei a rosa Neste nevoeiro Adubo fresco Barulho de armadura Como se tivesse um fantasma Vocês notam Que eu estou usando Uma armadura diferente Eu ganhei Nas minhas andanças Catando o equipamento De bruxo A água está gelada Fria como a água Da montanha É uma armadura E a bota Se eu não me engano É o Firi Aqui ó Armadura A armadura De Zyrael Bota o povo Aldo Já até tinha esquecido Essa aqui Está encantada Com encantador De runas Ele encantou A minha armadura Então ela aqui ó Ela tem ignição Inimigos incendiados Com igni Tem 100% de chance De colocar fogo Em outros inimigos Dentro de um raio de duas jardas Então tu dá um igni Aqui ele pegou fogo Ele espalha até dois É da hora demais Desgastado Bastante usado Me pergunto por quem Tem mais coisa Para lá Mais dois pontos Por ali Alguém ainda Cuida dos canteiros Porém nada De rosa violeta É o espírito Da mulher Bom Aqui fora Eu já saquei Que não tem nada Um aroma Que aroma era aquele Ué O que é isso Com meias Bem cuidadas Mais dormentes Sem rosa violeta Por aqui Talvez lá atrás Mas tem um aroma Aqui ó Dá volta então Uma lâmpada quebrada E o chão está bagunçado É o cara Cara o amigo do outro Lá que veio a minha porta Alguém arrastou algo Para cá Um corpo Alguém arrastou Um homem ferido Por aqui Pegadas de botas Com salto Levando para o fundo Do jardim Eita Um gato preto De olhos Prancos Tipo cego Eu correria Daí gatinho Esse lugar O que é isso Essa Cavação Tô confiante Nesse gato preto Aqui não Ele estava em cima Disso aqui Deveria ser Do outro ladrão O gato estava Aqui em cima Da gazu Tem um som ali Da cavação Como ele diz A criatura O que ele viu ali Cova Covas Sem marcação Em fileiras Como canteiros É certo Que o Gert Mandou a gente Para a morte Um coveiro Lá Outro ladrão Corpo mutilado Olha ali A perna Remendada Os pés Remendados Como se tivesse sido Cortado Costurado Eita Eita Não tem rosto Droga Eita Não consigo Chegar perto Ele Ele se alimenta Daqueles bichos Vocês viram Que ele se alimentou Daqueles bichos Agora a gente vai Agora Agora foi Custou, hein, bichão? Esse ceifador custou, hein? Não sei se é ceifador o nome. 40 de experiência. Oh, bicho difícil. O gato. Sem olhos ou narinas. Órgãos deformados. Droga. Isso não merecia estar vivo. A gata vai se transformar, quer ver? Será que era uma maldição? Bem, filósofos ainda debatem o que exatamente significa estar vivo. Normalmente ficaria chocado, mas não depois do que vi. Quem são vocês dois? Claramente não somos animais. Pensem em nós como amigos da casa. E qual a necessidade de fingir que são animais? Não podiam ter me avisado? Não. Somos obrigados a manter a descrição. Então por que falam comigo? Por quê? Bem, temos tão poucas chances de falar com humanos... Que doido. Estávamos curiosos para saber por que veio. Precisarei de uma resposta melhor. Mais tarde. E sobre isso? O que me dizem? Amigo de vocês? Chamamos ele de caseiro. Não parece com nenhuma criatura que já vi. De onde vem? De muito longe. Ele foi invocado para defender Lady Iris e a casa. Ele cuidava do jardim e se livrava de visitantes indesejados. Muito longe. De onde exatamente? Outro lugar não significaria nada para você. Vocês conhecem o mestre da casa? O dono? Ogierd von Everett? Sim. Mas ele foi embora e sua esposa se tornou a senhora da casa. Ótimo. Então Lady von Everett está em casa? Podem me anunciar? Dizer que ela tem uma visita? Por que deseja vê-la? Estou aqui para pegar a rosa violeta que Ogierd deu à Iris quando partiu. Iris está lá dentro, em seu quarto, subindo as escadas. Deve sua chave. Ela abre a porta de trás. Acho que irei me apresentar sozinho. Ué? Cadê os bifos? Então, como devo lhe chamar? Como fez agora. Preferimos manter nossos nomes para nós mesmos. Será que eu posso dormir aqui? Descansar? Porque, né? Eu estou meio sem poções. Posso. Eu acho engraçado que o Geralt do nada, assim, ele começa a meditar em qualquer lugar e está tudo bem. E ninguém acha estranho ver aquele cara meditando ali. Vamos entrar ali. Ela está subindo as escadas, né? Quem veio? Tem uma coisa brilhando ali no canto da sala. Ali, ó. A carta. Está subindo as escadas, só que cadê a escada? Ah, lá a pintura, ó. Tem um baúzão ali, ó. Tem bastante lore do jogo aí. O que foi isso? Bloco de desenho de íris. O que foi isso? Quem é aqui? Famílias felizes são todas iguais. O Ogre é feir. É triste de sua própria maneira. Hum. Dano de fogo. Interessante. Mas ele falou do incêndio, né? O Ogre falou do incêndio. Ah, tem uma porta aqui, ó. Ah, eu não tinha visto essa porta. Ela vai dar em outro cômodo, ó. Ah, eu estou sendo guiado. Ali, ó. Da onde eu não pude vir. Ora, vamos. Comiu bugado aqui dentro, ó. Eu tenho que quebrar o quadro Eu tenho que quebrar a pintura Daí ela não pode ser mais fugada Aí acabou a aparição da pintura Foi difícil essa hein Eu fiquei matando, matando, matando E ela era absorvida pela pintura E regenerava e eu não sacava como é que era Eita, a casa começou a pegar fogo A porta abriu ali Aí achei Morta, seca Perguntou só onde ela estava E por que ninguém a enterrou Não podemos E sobre o caseiro O que você derrotou Enquanto estava viva Ela ordenou para que ficasse longe dela A todo tempo Como ela morreu Não vejo nenhum ferimento Ou evidência de luta Seu coração explodiu O que significa Um ataque do coração Não, simplesmente explodiu Difícil de acreditar nisso Mesmo assim Foi o que aconteceu Um dia Iris trancou a porta da frente Deitou aqui E morreu De tristeza Solidão Que triste Quanto mais fundo vou nisso Mais me pergunto Por que estão me ajudando Fomos invocados para servir Iris von Evereck Nossa senhora morreu Mas isso não nos libera do serviço Entendi Vocês querem deixar este lugar Deixar esses corpos Surpreso Não Nem um pouco Seu fantasma é inquieto Bravo Ataca intrusos Sabe o motivo? Lady von Evereck Aguentou muitas dificuldades Ela não era acostumada com visitas E não gostava de estranhos Ela não pode nos ouvir Parece que preciso falar Com o fantasma de Iris Não é uma tarefa fácil Falar com a senhora Raiva e amargura A preenchem Tenho meus métodos Para falar com Iris Enterrarei seu corpo Mas aquele cemitério macabro Do caseiro não vai servir Muito sangue Muito medo Ela passou muito tempo No jardim da frente Talvez lá Espere Leve esta chave Ela abre a porta da frente Mais fácil, né? Bom garoto O que é isso aqui? Casal adorável Ah, o retrato dos dois Aí, vamos sair pela porta da frente Enterrar ela Para ver se a gente consegue falar Com a Iris Von Everack Aqui? Ela gostava de sentar aqui Mas aqui não é um bom local Para o grupo Muito próximo da casa Vou continuar procurando Um túmulo Aqui? Iris Von Everack Adorava flores Mas ela nunca desejaria Destruí-las Está bem Vou cavar o túmulo Em outro lugar A gente está revisitando Os pontos que eu vi antes O lugar parece adequado Sim Ela amava pintar Iris Von Everack Tinha algum último desejo Sobre como gostaria De se livrar Dos seus restos mortais Ela tinha medo da morte Se preocupava Que ninguém viria Ao seu enterro Ou falaria algo de bom Parece que serei eu Que farei isso Vou ter que falar Coisas boas dela Não posso falar muito Sobre Iris Von Everack Mas sei que gosto De suas pinturas É uma pena Que sua arte Não tenha trazido Mais conforto a ela Às vezes O destino cruza Os nossos caminhos E as nossas vidas Ficam difíceis E todos merecem Respeito e paz Na morte O seu nome Está escrito Neste livro De desenhos Talvez Queira ter isso Enterrado com você Vocês dois Últimas palavras Para sua senhora Não participamos De rituais humanos Acreditamos Que o que você fez Está de acordo Com seus costumes Tá bom Os restos Estão enterrados Vamos invocá-la Espírito atormentado Coloquei seus ossos Para descansar Esqueça sua ira Esqueça sua tristeza Apareça Aí Perdoe-me Por arrancá-la De seu reino Preciso De perguntar Parece uma noiva De preto O que ela pintou Como era A mansão Ela entrou na pintura Para se mostrar Devo seguir você Tudo bem Entramos na pintura Vamos reviver o passado Olha que da hora Que da hora Como vocês dois Entraram aqui Existimos em ambos Os mundos Certo Isso é lindo E tudo mais Mas Onde está a íris Você a acordou Por apenas um momento Se deseja falar com ela Deve arrancá-la Completamente De seu sono Claro Mas como Você é um rastreador Certo Te vi examinando Os rastros lá fora Sim E daí Esse é um mundo Criado de memórias Embaçadas e murgas Momentos Que Nossa Senhora Deseja esquecer Mas não consegue Preciso encontrá-las Restaurá-las Invocar os medos Que atormentam Eles E destruí-los Eita Mais luta Fácil dizer Esses bichos Está embaçadas Está embaçada Incompleta Você deve Restaurá-la Decorações de trapos Para uma ocasião Especial Taça de vinho Igual a que O Guiherd Está segurando Um véu de noivado Ah, então aqui A gente tem que botar O certo Combinação Perfeita Aí Ele estava com uma taça Ela com uma taça Esposa E a sua Meu esposo Na minha terra Os habitantes Dizem que os recém-casados Devem ser recebidos Com pão e sal Mas estamos sozinhos Agora Não preciso de ninguém Além de você Ai, se ao menos Esse momento Durasse para sempre Verei o que posso fazer Mas entre E veja seu lar Com prazer Mas Eu sei que parece bobo Mas A casa esteve vazia Por tanto tempo E eu tenho Medo de aranhas Eu sei Eu sei Vorre elas todas Para o jardim Por isso a gente Encontrou aranhas Cavaleiro Você pensou em tudo Ali, ó Já apareceram mais, ó Uma gigantona, hein Ah, que droga E então Quanto tempo vai me fazer esperar Elas ficam meio Elas parecem que ficam vivas De novo De novo O medalhão Estas unindo Uma aparição Não Um pesadelo Um medo cristalizado Em que você deve agora Enfrentar Eita Outro sonho do passado Aposto que também está incompleto Um grande banquete Tentando impressionar Tentando impressionar As visitas Linha de prata Pérolas A boneca deve ter custado Uma fortuna É só um Um vinho diferente Da aventura Um vinho de torcente Caro Um vinho caro, tá Tem que achar os itens Aqui para restaurar, né Tem uma baita De uma jarra de vinho Ali, ó Ah, só a vela da ponta Que não está acesa Justo aqui Eu assenti Estas estavam acesas Na pintura Mas não é só Está faltando Mais alguma coisa A lareira, será? Salvou o jogo Então quer dizer Que eu fiz certo Claro Eles não iam comer No escuro, né Minha querida Está tudo bem? Você parece pálida De certo modo Está tudo bem Sério Mas por que não me conta Como você está? Estou feliz em te ver Exceto Por que a vovó E o vovô Não vieram? É uma jornada Longa e acidentada Lamacenta Eles ainda se recusam A me ver É isso? Eles não gostavam Do Gert O que é isso? Trouxemos algumas coisas Da Iris Sua escova favorita Sua boneca querida Ah E isto Para você Anotações bancárias Pagamos suas dívidas Todas elas Para evitar trazer vergonha A família Mas ele não pediu Muito legal Da mamãe e do papai Lembrarem de mim Olga Agora você vê A verdadeira natureza dele Eu te avisei Antes do casamento Honro o fião E um camponês Que se mantém Em companhia de bandidos Não tem medo De viver sob o mesmo teto Que essa gentalha? O espírito Que a gente vai ter que derrotar O Olgert Bandido Não pode ser só isso Era só aquilo mesmo Toalha Toalha Ensanguentada Tem alguma coisa Aqui Manchas de sangue Alguém lavou suas mãos E as secou Naquela toalha Aí completamos O cara secou A mão na toalha Mas por que que ele está Desaguentado Acordado a noite toda Estudando de novo O que tem nas suas mãos? Nada Está um pouco suja Só isso É sangue? Se machucou? Manchas de tinta Estava escrevendo cartas Devo ir a Oxen Furte logo Talvez pudesse vir comigo É uma ideia maravilhosa Uma viagem Nos faria muito bem Então está decidido Agora é hora de dormir Estou exausto Não consigo dormir agora Fora de questão Venha Terminarei seu retrato Tá A gente já fez Uma lembrança No pátio Uma no andar de baixo Uma no andar de cima Tem mais uma aqui Outra memória embaçada O que a gente pode Trager aqui Tem um ponto vermelho Lá em cima Lá Ela pintou Ougyard Mas os detalhes Estão errados O quadro vivo Está como se alguém Tivesse acabado de pintar Ah, tem que colocar ali A tichana de frutas O quadro vivo Deve parecer Com a pintura Ainda não está certo A maçã direita Uvas à esquerda Falta uma taça Também Cale-se Como aquele da pintura Tem mais alguma coisa? Não O quadro vivo Deve parecer Com a pintura Passa à direita Isso vai aqui Agora as uvas à esquerda Parece encaixar Será que o cálice é no meio, então? Talvez deste lado Finalmente Igual à pintura Acho que não Acho que o cálice Ficava direito Era isso mesmo Assim? Você deve sorrir Não mostrar os dentes Não, ainda está errado Sorria Como quando o papai Aceitou o nosso casamento Por favor Você é impossível Posso dizer Quando algo te incomoda Tenho um pouco De trabalho a fazer De novo? Olgert Combinamos Que não teríamos Segredos entre nós Prometemos Desculpe-me Não quero discutir isso Olgert Mais uma memória Que a gente vai atrás Lá no outro quarto Aquele corredor do fantasma Vamos Chegue mais perto Vamos Chegue mais perto O escritório do mestre Von Evereck Aqui ele se mergulhou Nas artes arcanas Eita Tem um pentagrama No chão O pentagrama Está aqui Para prender seres Invocados Porém As linhas Não estão certas Preciso de giz Para arrumá-las Então poderei Acender as velas Velas de cera De agrícolas De sangue Ou em presença De estranhos Um tomo Sobre negociar Com demônios Os portões Do mistério Entre mundos A bíblia De um ocultista Para algum tipo De magia Aposto X Ele vai ter Completar Isso deve servir Agora para as velas As velas nos vértices Que tal assim? Hum Nenhum chiado Talvez assim Não Acho que estraguei Estão no círculo Em volta Que tal assim? Volte Precisamos conversar Era isso Normalmente ela Se for para fora Mesmo Quero ficar sozinho Dessa vez não Saia já Me deixe Eu apenas Quero trabalhar Em paz Eu queria fazer Algum ritual Ali Será que foi O que Levou ele a ruína? Que causou Todo esse problema Que a gente está Mas se a porta Estava fechada Como é que Essa memória Ela tem Ah ele queria Prender o demônio dele Porque ele Entrou dentro Do círculo Então o que ele Atraísse Ia ficar ali Dentro do círculo Com ele Ou ele queria Atrair para ali E sair Ele se arrependeu Do pacto Que ele fez Ah foi assim Que ele tocou Fogo na casa Aí saímos Da pintura Aqui Gostou mas achei Um lugar aqui Outra memória Que ele Que ele começou A fumar Uma caneca De cerveja Mas tem vodka Canela Um contrato De casamento Entre Iris E Ogierd Ela tava só vendo Que o pai dela E o outro Ah o pai dela Tá segurando O contrato Ainda não A memória Ainda está incompleta E Ogierd Tinha aí Bebendo Então é assim Que ele passou As noites longas De inverno Além disso É combinado Que Iris Receberá O respeito Que merece Que você Escutará Seus conselhos E pedidos E Vá direto Ao ponto Pai Minha paciência Está no limite Com prazer A pedido De Iris Eu declaro Este casamento Anulado Você prometeu Ficar comigo Até que a morte Nos separe E eu mantive A palavra O Ogierd Que me casei Não existe mais Quebrar uma palavra Dada Não é tão fácil Acredite Você ficará aqui Para sempre Já chega Você não Nos comandará Você A topa dela Pai Pai Não Servos Levem esta carcaça E a usem como alimento Para as feras As feras Tem que cuidar muito Porque eu estou com pouca vida Porra Aí matei Ele ainda amava sua esposa Aí 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 A memória Aqui O coveiro Eu lembro Gastamos muito tempo Juntos aqui Nós três Em silêncio Iremos para nossos lugares Como antigamente Você faz o resto Ah, eles eram o cachorro E o gato deles Uma arrumada para uma pessoa Sem mais lugares na mesa Tem mais coisas aqui Uma travessa Uma tigela grande de argila Arranhões de garras Tigela pequena Para a sopa talvez Aqui vai a tigela pequena Do gato É isso aí Aqui vai a tigela grande Do cachorro Acho que era sua E na mão do criado A comida Ele estava trazendo Uma relação perfeita Vocês realmente comiam Dessas tigelas? Claro que não Já te dissemos Não somos animais Mas o caseiro As preparava do mesmo jeito Como ordenado Outra monstruosidade Te implorei Para parar com isso Ah, foi ele que invocou Esse cara E esses dois já são demais O cão e o gato Te fazem companhia Este irá te proteger E cuidar da casa Não importa o que aconteça Ele trabalhava com necromancia Antes eu desejava saber O que se passava na sua cabeça Achava que podia ajudar Agora eu não me importo Nem um pouco Com o que você pensa Ou sente Eu Não sinto nada Assim como eu não sei mais Se ainda te odeio Vá, Olgert Quero você fora da minha vista E assim ele pensa Olgert Van Evereck falhou em entender Que nunca poderíamos substituí-lo Seu espectro agora Faz sombra em todas as lembranças Da Lei de Íris Estamos quase no fim da jornada O que é aquilo? O maior medo de Íris Von Evereck Maior medo dela O que é isso? Só tem uma coisa na mesa Minha amada espuma A carta é de Olgert Paraíris Se eu fosse tão habilidoso Com palavras Como especialmente agora O vazio gelado a carta Vejo como você me vê E vejo como eu posso me ajudar Mas acredito que posso parar Essa carta e essas rosas são minhas Que você viva bem E se lembre dos bons tempos Olgert Três criaturas ali Pelo menos três apareceram na animação Eita, não vamos lutar no escuro, né? Não É, são três 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 Ohphires, pelo jeito Quatro Cinco Seis E é tudo O próprio Olgert O Olgert Das Trevas Eita Ah, vai ser um por vez De novo danificou a minha espada Aí, foi-se 60 de experiência Acho que agora a gente finalizou a missão Aí, tudo restaurando Acabamos com o fantasma do sonho da Iris Aí, ela chegou Então, onde? Desculpe, eu lhe confundi com outra pessoa Com o Ogierd Achei que ele iria retornar Para mim O que você é? Um fantasma? Uma ilusão? Eu sou tristeza Eu vim pela rosa violeta que Ogierd lhe deu No dia em que nos vimos E a flor floresceu E eu estive em um sono profundo e sombrio Acordei apenas agora Assim como minha bela rosa Quando colocou o livro de desenhos no meu túmulo Lembrei quando aprendi a desenhar o rosto do meu esposo Conte-me, como está Ogierd? É, então foi bom botar o livro Seu esposo procura sensações ainda mais fortes Ele tenta o destino Pois, no fundo, ele é triste Seu coração é de pedra Então, nada mudou E Ogierd me mencionou? O que ele disse? Não muito Mas eu não perguntei sobre você Ele só me enviou para recuperar a rosa A rosa? A última coisa que tenho dele Seu último presente Fala que é para ele ter a última lembrança dela Que é por isso que ele quer a rosa Tenho a impressão de que a rosa é importante para você Mais que uma lembrança Eu lembro tão pouco E mesmo assim, quando penso na rosa Começo a me lembrar do que era O mundo em minha volta se torna real E eu... Meus olhos se abrem e reconheço as coisas Lembro quem eu sou e quem eu era Já ouvi de casos assim Pode ser que as emoções fortes prendam você à rosa Sentimentos que nós, bruxos, chamamos de Alfinetes Eles é que mantém você neste mundo Como um inseto alfinetado em uma coleção Horrível Preciso ser honesto Se eu levar a rosa Você pode deixar de existir Assim como o mundo que construiu em sua volta E o que acontece depois? Serei livre do sofrimento e tristeza? É o vazio que me aguarda? Não sei Não quero mais sofrer Mas temo que haverá frio e escuridão Até... Não ter mais nada Não posso pegar a rosa Não é por isso que veio? Não posso forçar íris para o esquecimento Ela ainda pensa e sente E não é uma ameaça para ninguém Fora intrusos Olhe pra ela E seu mundo Ela está condenada a reviver seu passado doloroso pela eternidade É, um bom pensamento O que devo fazer? O que você quer que eu faça? Não sei o que quero Estou um tanto Mas tanto medo Preciso da rosa Você me daria ela? Acabar com o sofrimento dela É tão frágil Olhe As bordas das pétalas se tornaram carmesim Como eram no dia em que a recebi A única coisa faltando É a gota de orvalho que escorreu pela folha quando peguei a rosa em mãos Ou era sangue Pois furei meu dedo em um espinho Eu não consigo me lembrar Sabe, eu nunca lia a carta de Olgert Não precisava E não precisava guardar a flor que ele me deixou Eu me decidi Darei a rosa para você Nosso serviço então acaba Obrigado, estranho Por nos libertar Antes de irmos Um conselho Cuidado com aquele chamado de homem de vidro Fique em seu caminho Encontrará um destino pior que a morte Encontre salvação em vidros inquebráveis Ou o Jim O homem espelho Lembrarei de você Iris von Everett Isso não mais importa Adeus Acabou o mundo de pinturas dela E o Geraldo foi embora Antes de que acabasse com ele também Missão atualizada Vamos ver se vai dar Missão completa Cenas de um caçamento 100 de experiência Pouquinho Mas tá bom Tá bom O que quer que um homem plante Nova missão Então agora aqui A gente tem que Encontre o empregado de Ogert Na estalagem Alquimia A gente tem só que entregar a missão Mas é isso aí galera Por hoje a gente já fez bastante coisa A gente veio aqui na mansão do Von A gente entregou a missão Ele deu o terceiro desejo Pra gente A gente veio aqui Na mansão que era dele Que é bonita Mesmo queimada É bonita E aí a gente veio aqui E fez Todo procedimento Procurou todas as pistas Acabou com todas as criaturas A gente acabou Com aquele cuidador macabro Que tinha ali Que protegia A senhora Iris Von Everett A gente achou ela Enterrou os restos dela Enfrentou a assombração Enfrentou de tudo Foi muito da hora Essa missão A gente descobriu O que aconteceu com ela E o Ogert E agora a gente tem que entregar a missão Pra ver como é que acaba Isso com o Old Mas isso fica Pro próximo gameplay Espero que até Que vocês tenham curtido Se curtiram Deixa seu like Se inscreve no canal Clica no sininho Compartilha com os amigos Pra eles verem essa ideia Ele sei que ficou da hora Também E até a próxima Valeu pela companhia Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.